Juntos, mais uma vez, para o estudo do livro Obsessão em Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Glândula pineal. Alguns apontamentos. No século XVII, Descartes ensinava que a glândula pineal, ou epífise, era a sede da alma. No entanto, até bem pouco tempo, essa estrutura cerebral era considerada simplesmente como um órgão vestigial, um resquício do fotorreceptor dorsal ou terceiro olho presente em certos vertebrados inferiores. Conhecida das religiões orientais, ela era particularmente festejada entre os hindus como a flor de mil pétalas, um dos elementos orgânicos primordiais que faz a ponte de ligação com o chakra coronário. O chakra coronário é o do alto da cabeça. Mas, foi somente a partir de 1945, com o lançamento do livro Missionários da Luz, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, que tivemos as mais amplas revelações quanto às funções da epífise no complexo mente-corpo-espírito. Nele, o autor espiritual André Luiz, pseudônimo de respeitado médico e cientista do início do século, falecido no Rio de Janeiro, expressando-se na condição de repórter e pesquisador do além, explica as funções até então desconhecidas da pineal. Não se trata de órgão morto, mas poderosa usina esclarece. Está na primeira edição da Federação Espírita Brasileira. Essas e outras informações preciosas podem ser resumidas em cinco itens. A epífise segrega hormônios psíquicos ou unidades-forças que controlam as glândulas de todo o sistema endócrino. Na puberdade, acorda no organismo do homem e das mulheres uma força criadora. Aos 14 anos, aproximadamente, deixa a ação frenadora que exercia durante o período infantil e recomeça a funcionar como fonte criadora, válvula de escapamento. A partir da adolescência, promove, portanto, a recapitulação da sexualidade. Faz com que a criatura examine o inventário de suas paixões vividas em outras existências que reaparecem sobre fortes impulsos. Tanto os cromossomos da bolsa seminal como as do ovário recebem sua influência direta e determinada. Desse modo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade, graças à sua ligação com a mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital. Supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos. É a glândula da vida mental, uma das principais expressões físicas do chakra coronário. O mais importante centro vital do psicosoma ou corpo espiritual instalado no diencéfalo. Como vemos, em 1945, André Luiz revelou funções extremamente especializadas em importantes da pineal na economia orgânica. Não suspeitada ainda pela pesquisa médica terrestre e foi além, afirmando que estamos plugados a outras dimensões da vida através dela. Durante a tarefa mediúnica, a epífise torna-se extremamente luminosa. Nesse momento, entram em jogo vibrações sutilíssimas, não detectadas por aparelhos comuns. A providência divina dotou essa pequenina estrutura semelhante a uma ervilha e com o formato de um pinus, que não pesa mais do que 100 miligramas, de uma extraordinária potencialidade laboratorial, que permite traduzir estímulos psíquicos em reações de ordem somática e vice-versa, colocando o ser encarnado em permanente contato com o mundo espiritual, que é eterno, primitivo, pré-existente. A década de 1960 Todas essas revelações obtidas pela mediunidade de Chico Xavier poderiam parecer absurdas até o final da década de 1950, uma vez que os tratados de endocrinologia, até essa época, reconheciam apenas um pequeno papel da pineal, sua atividade frenadora da sexualidade infantil. Ela seria, então, um órgão vestigial, praticamente destituído de função. Contribuiu muito para essa conclusão depreciativa da função pineal, o fato de radiologicamente observável de que, no homem e na mulher, ela se calcifica a partir da segunda década da vida. Assim, por muito tempo, asseverou-se de que as mudanças degenerativas começavam a decorrer da sua estrutura logo após a puberdade e eram progressivas no curso da vida. Isso está no livro de Glaston e Valen, de 1940. Foi somente a partir de 1958, com as descobertas de Aaron Lerner e seus colegas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que identificaram a estrutura de um hormônio próprio da pineal, a melatonina 5-menoxi-n-acetiltriptamina, que os conceitos tradicionais sobre a epífise começaram a sofrer contínuas modificações. Peculiaridades A epífise é uma estrutura epitalâmica. Faz parte, como a abênula e o epitálamo, um dos componentes do diencéfalo. Embriologicamente, ela procede de uma invaginação do teto diencefálico. Há apenas um par de nervos associados ao conjunto tálamo, hipotálamo, epitálamo, ou diencéfalo, os nervos óticos. Na realidade, esses são tratos de fibras que unem as retinas ao cérebro. A localização da pineal confirma o cuidado que a natureza dispensa às estruturas nobres. Está situada praticamente no eixo mediano do encéfalo e é extremamente bem protegida. Em formato de cone, não pesa mais do que 100 miligramas nos homens. Pelo que se conhece até o momento, é enervada exclusivamente pelo sistema nervoso autônomo por fibras nervosas simpáticas pós-ganglionares que se originam nos gânglios cervicais superiores, entrando nela ao longo dos espaços perivasculares, percorrendo assim toda a superfície. Isso está em Carpers, 1960. Pesquisas recentes levam a supor que a pineal não esteja conectada por fibras nervosas aferentes ou eferentes com nenhum outro centro próprio do cérebro. Em muitas espécies de mamíferos, no entanto, algumas fibras derivadas da parte posterior da comissura abenolar têm sido detectadas entrando na pineal em sua parte rostral. Observou-se, porém, que a maior parte dessas fibras são aberrantes fibras comissurais que se encurvam, deixando a glândula para entrar do outro lado da comissura da qual elas se derivam. Carpers, 1960, Kenny, 1965, Remigen, 1972 e 1973. Essas aberrantes fibras comissurais, oriundas da região abenolar, epitalâmica, atravessam, portanto, o corpo pineal sem estabelecer sinapses. Até o momento, pode-se afirmar que a epífise é ricamente enervada por fibras nervosas simpáticas pós-ganglionares, cujas células de origem estão nos gânglios cervicais superiores e que chegam a ela acompanhando os vasos que a irrigam. Uma vez dentro da glândula, os nervos simpáticos terminam principalmente nos espaços intersticiais e só algumas terminações nervosas o fazem encostadas às próprias células pineais, pinealócitos. Tal disposição permite que as substâncias neuromorais liberadas por essas terminações nervosas simpáticas se difundam ao pinealócitos através do espaço intersticial. A sua vascularização é feita por ramos da artéria cerebral posterior, que formam uma extensa rede capilar no aparenquima da glândula. Essa rede capilar, cujo endotélio é fenestrado, como acontece com as glândulas endócrinas, está em contato com o espaço intersticial. Desse modo, os pinealócitos descansam sobre uma membrana basal que permanece em contato com espaços intersticiais. Este, por sua vez, está em contato com a membrana basal capilar do endotélio capilar fenestrado. Essa disposição anatômica permite a regulação das células reenquimatosas pineais pelo sistema nervoso vegetativo. Eu entendo, meus amigos, que todo esse conteúdo científico pode ser cansativo, mas algum motivo a Marlene devia ter para explicar tudo isso para a gente, seja para o nosso entendimento hoje ou no futuro. Continuando. Estudos realizados na década de 1960 demonstraram que, apesar de ter a pineal perdido a capacidade de receber impulsos luminosos diretos e de gerar respostas diretas à luz, como acontece nos vertebrados inferiores, ela evoluiu para uma nova estrutura composta por um novo tipo de célula, o pinealócito, que recebe uma nova enervação, já descrita acima, que lhe confere a capacidade de sintetizar a melatonina, seu hormônio principal. Demonstrou-se, por outro lado, que a calcificação presente em praticamente todo o indivíduo adulto não interfere na função pineal, porque a produção cicardia da melatonina não sofre alteração com a idade dos indivíduos adultos pesquisados. Tudo indica que a diminuição da taxa de metatonina nos idosos esteja ligada a outros fatores, porque constatou-se que, em animais velhos que não sofrem esse processo de calcificação, ela também diminui. Pois é, meus amigos, mas sabendo que todo o ser evolui, o que dizer? Talvez essa pineal esteja em estado de evolução para algum outro órgão que nós usaremos no futuro? Não é? Quem sabe a capacidade telepática generalizada? Quem sabe? Nós saberemos tudo isso no futuro. Não é verdade? Um abraço a todos e até breve.